Eu já não tenho paciência para algumas coisas, não porque tenha me tornado arrogante, mas simplesmente porque cheguei a um ponto da minha vida em que não tenho vontade de perder tempo com aquilo que me desagrada ou fere. Já não tenho paciência para o cinismo, para críticas em excesso e exigências de qualquer natureza. Perdi a vontade de agradar a quem eu não agrado e amar quem não me ama, de sorrir para quem quer retirar o meu sorriso. Já não dedico um minuto que seja a quem mente ou quer me manipular. Decidi não conviver mais com o pretensionismo, com a hipocrisia e com a desonestidade e elogios baratos. Já não consigo tolerar o eruditismo seletivo, a altivez acadêmica. Não compactuo mais com bairrismo. Não suporto conflitos e comparações. Acredito num mundo de opostos e, por isso, evito pessoas de caráter rígido e inflexível. Desagrada-me a falta de lealdade e a traição. Não lido nada bem com quem não sabe elogiar ou incentivar. Os exageros aborrecem-me e tenho dificuldade em acertar quem não gosta de animais. E, acima de tudo, eu já não tenho paciência nenhuma para quem não merece nada da minha paciência.